Existe aquele que abandona e aquele que acolhe o que cruza os braços e o que estende a mão o que maltrata e o que defende o que debocha e o que ampara o que mata, mata e desmata e o que cuida, protege e salva o da discórdia e o da união o que quer guerra e o que vai pra luta existe aquele do desespero e o da esperança aquele que tira e o que reparte o que estimula a violência e o que promove a paz o que é de poucos e o que é de todos que Brasil você quer? o do ódio ou do amor? o que é de poucos o que é de poucos A CIDADE NO BRASIL